Apoio Tapajós vivo! Tapajós vivo! Águas para a vida! Águas para a vida! Águas para a vida! Apoio Parabénito Parabénito Entra a воды Parabénito Compara Mariana Frito Ao acero Olivo Camente Já Fe数 Amor Más Essa aldeia é essa daqui, Saré Maidã, essa aqui é do cacique Walter, a aldeia da Tia Huatã, é do cacique Geraldo, a aldeia da Dhecapapa, e aqui é do Seu Francisco, a aldeia Karol Maidã. A última. Que é a última. Eu ficava pensando em que eu poderia ajudar, como apareceu essa oportunidade de fazer vídeo sobre a luta, eu achei muito importante porque a gente ia poder também ajudar o cacique Juarez na luta, porque às vezes ele praticamente lutava sozinho, andava sozinho em reuniões, e com isso a gente também foi saindo, que nem agora, a gente é convidado para participar de reuniões, para registrar tudo o que tem lá, então também eu achei muito importante. Música Eu estava em Saré Maidã, convite do cacique Juarez, para fazer o registro da chegada dos guerreiros que vinham do alto, para poder fazer a autodemarcação. E aí vários imprevistos aconteceram, e os guerreiros não chegaram. E eu permaneci na aldeia, esperando, e aí estava participando da rotina deles, com as mulheres, e elas foram perguntando o que eu estava fazendo ali, estavam curiosas sobre o meu trabalho, sobre a minha atuação. E eu percebi que tinha uma vontade delas de participar daquela forma, e a gente começou a conversar sobre a comunicação comunitária, sobre a produção de vídeo como provas, da importância deles colocarem a narrativa deles, da luta que eles são protagonistas, e aí quando os guerreiros do alto chegaram, elas já estavam totalmente empoderadas, e começaram a fazer entrevistas, sobre o que eles estavam fazendo ali, sobre o que era a autodemarcação, e aquilo foi envolvendo todo mundo. É incrível como quando as mulheres estão envolvidas, envolve toda a aldeia, porque envolve as crianças, envolve os maridos, então estava todo mundo envolvido naquele momento. ...de água, o macarrão estava salpado, estava sujo, o arroz, estava torcido com folha, pau, isso, era obrigação comigo, assim, a cabeça e... Bate pra mãe! Já! Bom dia, o que eu fiz, eu fiz! Tô com os henri, me fiz e o novos, assim, não fiz, ma 배u, o que é que eu fiz? Muitos 갔os, eu fiz e sapato, eu fiz foi depois, eu fiz foi dica, eu fiz foi dica, eu fiz foi dica que eu fiz foi dica, eu fiz foi dica e dica essa coisa... eu fiz foi dica, eu fiz foi dica, eu fiz foi dica e dica! Eu vou fazer isso aqui. Ele viu, né, gostando de nós fazer a comida, porque tem dia que era assim, nós fazia a comida. Quando acabava a comida, ou terminava de fazer a comida, a gente pegava as paneles e saía já na trilha deles. Aí, antes de chegar lá, na hora que eles chegavam para descansar, aí não custava nada de nós chegar atrás já. Aí eles se surpreendiam, porque a gente fazia a comida. Eles ficavam sorrindo. A resta do garapé e com bolsa, e falar que nós éramos muito corajosas, porque geralmente é assim, andar no mato, que tem muito espinho, é andar de bota que não é você aí. Você não vai andar descalço, né, no mato? Não. Pois é, não. Mandurucu, também é lindo. Tem vezes que ele cai bem madurinho, fica bem docinho. É? Hum, é gostoso. Ele fica muito bom. Muito bom. Muito amargo, ele é muito doce. É? Muito bom. Seria importante para nós, a autodemarcação, que a gente poderia viver também mais em paz, que a gente poderia pescar mais em paz, onde os filhos poderiam caçar mais direito. Tendo fé que um dia sai, né, o primeiro passo já foi dado, que foi 19 de abril, que foi a primeira assinatura, a primeira papelada. Tendo fé que em Deus que consiga mesmo. A gente nunca desiste o que a gente quer, né? Vai sonhando até que a gente realiza. Tem muita mulher que não gosta de reunião, né? Eu gosto de reunião, ficar lá escutando, o que der de falar eu falo, o que der de falar eu tenho que dizer o que eu penso, o que eu não penso. Tem muita mulher que, ah, eu não vou porque eu não sei falar, né? Não sirvo para nada. Só os homens que têm direito de falar. Porque as mulheres têm que ter direito de falar também, né? Só tem que falar menos um pouquinho aí, e o pouquinho em pouquinho vai aumentando. A natureza pede socorro, se aqui em cima do muro ninguém vai ficar. Eu sempre conto com a experiência, não é como você pensa para se mudar. Muitos já sonham com uma nova vila, sendo a primeira da fila toda estruturada. Casas bonitas tendo segurança, colégio para as crianças, mas só é fachada. A natureza pede socorro, se aqui em cima do muro ninguém vai ficar. Eu sempre conto com a experiência, não é como você pensa para se mudar. Aqui nós temos nossas culturas, vivemos sem ditadura e festas animadas. E não pensamos somente em nós, a beira do tapajós é nossa morada. A natureza pede socorro, se aqui em cima do muro ninguém vai ficar. Eu sempre conto com a experiência, não é como você pensa para se mudar. A natureza pede socorro, se aqui em cima do muro ninguém vai ficar. Eu sempre conto com a experiência, não é como você pensa para se mudar. Muitos já sonham com uma nova vila, sendo a primeira da fila toda estruturada. Casas bonitas tendo segurança, colégio para as crianças, mas só é fachada. A natureza pede socorro, se aqui em cima do muro ninguém vai ficar. Eu sempre conto com a experiência, não é como você pensa para se mudar. Aqui nós temos nossas culturas, vivemos sem ditadura e festas animadas. E não pensamos somente em nós, a beira do tapajós é nossa morada. A natureza pede socorro, se aqui em cima do muro ninguém vai ficar. Eu sempre conto com a experiência, não é como você pensa para se mudar. A natureza pede socorro, se aqui em cima do muro ninguém vai ficar. E aí